Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Fazem parte dessa massa Que passa nos projetos do futuro É duro tanto ter que caminhar E dar muito mais do que receber E ter que demonstrar sua coragem A margem do que passa Bom, nós estamos na terceira edição do Dia Integrar Para a Jacobina Mineração e para a Yamana Esse evento é muito importante Porque qualquer empresa que se preza Tem que ter a responsabilidade social Embutida no seu programa, nas suas atividades E como é difícil você fazer programa todo dia A gente tenta agregar em alguns projetos específicos que nós temos E o Dia Integrar é um desses projetos específicos Que a gente dedica com muita fé nele Que a gente acha muito legal Porque além dele prestar serviço para a comunidade Além de então nós termos voluntários na empresa Sem voluntários hoje aqui É funcionário da empresa Então nós estamos trabalhando com voluntários Vindo aqui prestando serviço para a comunidade E além dos parceiros A UNOPAR, a Prefeitura Municipal de Jacobina A Farmácia Santo Antônio A Farmácia Santo Antônio O Colégio Eusébio Queiroz A Imagem Sindicatos Comerciais Catatal, Zagado Produtos Micolins, Audiofono, Raco, CSV Ou seja, várias empresas que é parceira da gente São vários profissionais liberais Então tem o pessoal da Fono Audio Tem cardiologista, tem médico E trabalha com a gente E é isso que faz sucesso esse dia Você congrega várias pessoas da empresa Da comunidade É isso que nós acreditamos que é possível fazer É um prazer imenso estar aqui hoje Juntamente com a Inhamana Mineração Participando desse dia integrar Que é um dia para a comunidade É um dia que nós estamos dedicando aqui Os nossos serviços para eles Com muito prazer Atendendo todo mundo com alegria Com satisfação E para que as pessoas saiam daqui felizes E estar participando desse dia Então é um prazer Enorme ter disponibilizado esse dia Não é que é um dia nosso de trabalho Um dia que nós poderíamos estar trabalhando Mas nós estamos dedicando à comunidade Hoje é um dia especial para o Jacobinense E eu também me incluo nesse quadro Haja visto que hoje eu estou com minhas filhas aqui No Colégio Os Amigos Heróis Justamente podendo curtir um pouco Conhecer um pouco do trabalho da mineração Eu sou Henrique Marins Sou gerente administrativo e recursos humanos Da Jacobina Mineração e Comércio Uma empresa do Grupo Yamana É com muita alegria e satisfação Nós estamos aqui hoje Na nossa terceira edição do Dia do Integrar É um dia que a Yamana tem projetado Programado para todas as suas unidades Onde há uma infinidade de serviços Na primeira edição nós tivemos 17 mil atendimentos Na segunda 24 mil atendimentos E nessa daqui com certeza Nós vamos ultrapassar a barreira dos 30 mil atendimentos Viver em esse mundo se acabar